Infelizmente foi confirmado nesta tarde. Mas antes de te contar o que aconteceu, mostre que você é um palmeirense raiz e clique no Juínia. Pronto. Agora vamos pra notícia. O Palmeiras venceu mais uma no Paulistão na noite da última quinta-feira, 15. Com gol de Flaco Lopes, o Verdão bateu o São Bernardo no estádio 1º de maio, chegou aos 17 pontos e se isolou na liderança do grupo B do torneio estadual. O Palmeiras fez uma boa partida. Dominou boa parte das ações, porém pecou nas finalizações. Porém, no final do duelo contra o Berno, foi premiado com uma bela assistência de Estevão para Flaco Lopes, que teve seu nome muito gritado pela torcida após o final do jogo. Após o apito final, Abel Ferreira foi super feliz para a coletiva de imprensa. O treinador rasgou elogios à maioria de seus jogadores, especialmente para o atacante argentino, que foi o responsável pela vitória e os três pontos palmeirenses. A torcida do Verdão gostou muito da coletiva do português, porém, uma declaração de Abel fez com que os palmeirenses dessem risadas em um certo momento e criticassem o pronunciamento do profissional multicampeão pelo clube. Se você quer continuar recebendo notícias do Verdão, clique no botão do like. Abel Ferreira manda a real sobre Anderson Barros em coletiva. Isso aconteceu por um determinado momento que Abel rasgou elogios a Anderson Barros mesmo que em alguns momentos não tenha conseguido contratar jogadores que a comissão técnica pediu. Ele é um diretor esportivo espetacular. É verdade, nem sempre contrata os jogadores que o treinador quer, mas ele faz um trabalho absurdo, destacou o português. A torcida do Palmeiras se dividiu nas redes sociais. Enquanto alguns criticavam a fala de Abel, outros acabaram elogiando tanto o treinador quanto o diretor de futebol Anderson Barros. Esta fala só vem confirmar que o Barros é um gestor de grupo bom no relacionamento interno com os atletas e não um diretor de futebol que se relaciona com o mercado, disse um membro da torcida. Bom esse foi o vídeo de hoje. O que você acha disso tudo? Me conta nos comentários. Clique no botão do like e se inscreva no canal para receber as próximas notícias. Até a próxima.